E aí galera, bora pegar esse cabeçote e vamos trocar essa junta Soltar as mangueiras, tirar a injeção, já tirei a parte do filtro de ar Soltar os sensores, já vou tirar o cabeçote junto com o coletor, junto com bomba d'água Vamos ver se a junta aí, se a corrosão só junta que deu uma furadinha Tá bom, até mais Aproveitar para fazer uma brasa limpeza, né? Vim, hein? Daquele piratinho aí, olha aí o balancinho O comando é no bloco, olha pelas varetas que o comando Tem tipo um tucho ali Isso aí, vamos desmontando Volta aqui no Renatungo Só solto Os parafusos, agora falta lá atrás os dois escapamentos ali Soltar Vou tirar com o coletor, a bomba d'água e sair junto Tirei aqui a tampinha do subidor para não ter risco de quebrar e ficar mais fácil de tirar Depois eu solto três aqui e também tiro o rotor aqui, a parte de cima Isso aí, não gostei muito dos parafusinhos aqui com os parafusos, tá? Acho que deu ruim, vou ter que comprar um joguinho de parafuso aí O rosão, olha, os parafusos de trás ali Não sei se não passaram o olhinho no parafuso, nada Os cinco ali de trás estão com o rosão, olha Os da frente é bonitinho Parado, guardado as pecinhas aí E bora É, bora trabalhar com segurança, olha lá Ó, 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 gravadinho Já era Nasceu, olha lá o cabeçote, ó Ó, como suspeitava, ó Estava entrando, ó, cadê? Cadê a junta? Eu não sei se essa junta é original do carro, se está aqui há 30 anos Eu não manjo não Então, aqui, um pistãozinho, aproveitar e limpar tudo, descarbonizar Aqui, ó Aqui, ó A marquinha de onde escorria a água, aqui, ó Eu também não tinha junta aí Comprei a junta nova Está desmanchando mesmo, ó Beleza Nasceu, saiu do jeito que eu falei com tudo, ó A vantagem do seu comando no bloco é isso aí Dá para tirar com tudo É isso aí É, galera Nessa hora a gente valoriza o serviço de um profissional no mecânico Aqui, ó Ficou limpinho, bonitinho, mas olha lá Ficou assim, ó Esse aqui é que estava pingando água dentro Por isso que está mais limpo, mas aí Pensa no tranco, ué Faquinha, escova de aço E umas lâminas aqui Desengraxante, desengripante E vou mexendo, ó O cabeçotinho está lá, ó Esse tempo bonito aqui, ó Churroso Hehehe Feriadão aí, ó É isso aí Bora a gente fazer, né Vamos deixar tudo Deixa o nosso cérebro parado, não Vamos ver os vídeos, ler manuais E é isso aí, galera Valeu, tchau, tchau Vamos lá 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 Se inscreva no canal.